Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Kalev Mertens, em seu nome, os demais vereadores aqui presentes e os demais que nos acompanham pela internet. Boa tarde. Nos dias atuais, ser adolescente se tornou mais complexo do que antigamente, devido a inúmeros fatores nos quais cabe citar. Aumento da população, as tecnologias, núcleo familiar modificado, violência na sociedade, nos quais dificultam o equilíbrio emocional. Os jovens, como as pessoas mais velhas, por exemplo, são muito comuns nessa fase, que aconteceu e acontece ainda hoje, devido à procura do adolescente querer ter uma autonomia de adulto e decidir problemas que não estão ao seu alcance. Muitos jovens tomam decisões consultando seus amigos, mesmo sabendo que eles também têm dificuldades em lidar com problemas parecidos e entre eles tomam decisões erradas. Sendo que poderiam dialogar com seus pais, familiares, para ver o melhor a ser feito. Sabemos que, com um simples toque no celular, hoje conseguimos saber o que acontece no outro lado do mundo. Mas, será que não seria mais interessante se os jovens não se preocupassem tanto com o que acontece lá no outro lado do mundo e começassem a perceber o que acontecem do lado deles? Começarem a conversar com pessoas que estão ao seu lado sobre assuntos nos quais vivem o que presenciaram? A falta de diálogo é um dos problemas, se não o maior que isolam os indivíduos. As pessoas tomam decisões antes de consultar se é o melhor a ser feito. Isso acontece nas escolas, empresas e comércios, por exemplo. Agora, trago uma frase de Oscar Hilde. Os velhos acreditam em tudo. As pessoas de meia idade suspeitam de tudo. Os jovens sabem de tudo. Faço a vocês a seguinte pergunta. Será que o melhor é se os jovens acharem sabedores ou conhecerem as suas fragilidades e se conectarem mais com as pessoas do que com as tecnologias? Nós, adolescentes e jovens, não precisamos sermos mais acolhedores da experiência do adulto? Obrigada pela atenção.